Oi gente! Bom dia! Bom dia! Então, hoje a gente vai pro... Como é que é o nome? Guimarães. E eu ia falar de herente. Hoje a gente vai pra Guimarães, conhecer. E desculpa a minha cara e a minha falta de animação. 7 ou 47? 57, né? 57. A gente tá indo pegar o comboio. Diga oi. Oi. Oi, que menino. Esperando o comboio. A menina é assim. Esse é o nosso banco de segurança. Ele finge que... O que não tá trabalhando. O que é isso? O que é isso? Gente, agora sim a gente pegou o comboio certo. Para de me olhar, ficou vergonha. A gente pegou o comboio certo. E a gente tá indo agora para Guimarães. E a gente pegou o comboio certo. Gente, chegamos em Guimarães, mas a fome foi tão grande que eu nem filmei para vocês. A gente tá almoçando. E nós pagamos R$2,99. Muito top. Eu sou um lugar. Eu sou um lugar. Estamos andando, como sempre. Vai, eu sou um lugar. Tá, você é um lugar. Eu sou o Egito. Não. Europa? É na Ásia. Sim. Na Ásia? Sim. Japão. Sim. Hong Kong. Já achou, já sabe? Não. É no Japão. É um lugar do Japão. Ah, eu esqueci os nomes ali. O que era isso? Ah, vamos rodar aquilo ali. Acho que dá para a gente rodar. Gente, o que é isso? O que é aquilo ali? Ai, eu vi. Ai, isso aqui. Aqui é a zona do Kouros. Aqui é a zona do Kouros. Que estranha essas coisas assim? Passadas são... Curtamente, os dois indústros do Kouros conseguem passar águas às empresas ou no agulho da empresa. É, bonito. Ai, que susto. Gente, aqui nasceu Portugal. Gente, aqui Guimarães é conhecido. E aqui eles falam que aqui nasceu Portugal porque aqui nasceu o primeiro rei de Portugal. Júlia também é cultura, tá meninas? Gente, uma igreja. Vamos ver. Não é uma igreja. Basílica de São Pedro. É uma basílica... Basílica de São Pedro. Basílica de São Pedro. Tirem print se vocês quiserem saber. Se vocês não quiserem. É uma igreja. É, tô fechada. Tá fechada. Não sei por quê. Mano, tanta doença. Vai cair. Tem tudo que faz com ele toda a tua história. Foto. Fotinho da Julinha. gente tá muito quente eu vou morrer bora Gente, aqui é o castelo Que é um famoso castelo de Guimarães Que é tipo Todo mundo vem pra ver esse castelo Muito top A Rapunzel tá ali naquela torre Entramos no castelo Calma, a gente não entrou Não, vamos sair daqui Tem que comentar? Vamos Será uma foto minha? Era pra gravar Olha a dona da primeira Foi a gente sabe Como você tá aqui, pelo amor de Deus Parece uma sauna Ela descobriu o Brasil O que ela falou? Aham Vamos lá por trás O que é que tá falando? Então gente, uma coisa importante Aqui pra entrar nesse castelo Se tiver no verão, por favor Venham preparados pro calor E aqui tem que pagar 2 euros pra entrar E 1 euro estudante Mas vale muito a pena É muito bom conhecer Raíssa jogando com as tranças Subam! Bora príncipe! E o carulho E o carulho Então cadê as cocôs? Eles morreram, né? Ah, cocôs morreram Então foi abeduzido pelo hotel Abeduzido pelo hotel Olha a camisa do Vitória Que legal Tira um vlog Gente, uma janelinha Top Vou tirar foto Gente, às vezes me perguntam O que é que eu sinto falta do Brasil? E eu vou te responder agora Água de coco Do coco Mano, cairia tão bem Tão bem Eu tô suando Só queria uma água de coco Geladinha Do coquinho assim Ah, só queria assim Que isso ia cair Isso aqui agora do céu Olha só Tá dando merda Tá, não sei o que Os caras vão Sobem aí pra cima Fica onde a gente tava lá em cima Deixa os caras entrar E bala neles Arco e flecha Pedra Cadê? Quem é que vai subir aí, meu irmão? Tem que ter um exército muito grande Aqui já derramou muito sangue Muita gente morre Muita pedrada na cabeça Flecha no coração Muito cocô de cavalo Muito cocô de cavalo, cara Cavalo Eles enterravam aqui? Tem pessoas mortas? É capaz, olha ali Olha ali Não, eu acho que é assim Porque tem os desenhos Gente, aqui é uma capela Aqui é uma capela E aqui provavelmente tem pessoas mortas Que a gente não pode passar E aqui Eu não sei Aqui foi onde foi batizado o primeiro rei de Portugal Aqui foi onde foi batizado o primeiro rei de Portugal Dom Afonso Henrique Gente, descobrimos Aqui são vários guerreiros enterrados Pronto, sinto nada Tá tipo uma mochula de viagem Boa Vai É vídeo Pula na panturrilha, ajuda É, eu tô tomando aqui É isso, bora 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 Vai Vai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Anda Olha isso, vai lá mais de cima pegar embalo Não Olha o cabelo Olha a água, tá muito gostosa Bata a mão Vai 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 Ai, tá bem bonito Vai mais Gente, convento de Santa Clara E biblioteca de Guimarães Vai lá Ai, que legal Ou mais God E alegria É a nossa cidade 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 Gente, já estamos na estação Pra voltar E o vlog